Da manga rosa quero o gosto e o sumo Melão aduro, sapo de joar Jaboticaba, teu olhar noturno Beijo travoso de um bucajá Pele macia, ai carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de urussu Linda morena, fruta de destemporana Caldo de cana caiana Vem me desfrutar Morena tropicana, eu quero o teu sabor Morena tropicana, eu quero o teu sabor Da manga rosa quero o gosto e o sumo Melão aduro, sapo de joar Jaboticaba, teu olhar noturno Beijo travoso de um bucajá Pele macia, ai carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de urussu Linda morena, fruta de destemporana Caldo de cana caiana Vem me desfrutar Morena tropicana, eu quero o teu sabor Morena tropicana, eu quero o teu sabor Parando tudo Esse é o Luan Gomes Ele é mesmo Esse moleque é foda Sabe qual é o nome dele? Sabe qual é o nome dele? Então ele é o Prost Feita não, valeu Feita não, valeu Feita não, valeu